E aí, fala aí galerinha do YouTube, Angelo aqui, depois de muito tempo sem postar vídeo, enfim, por N motivos e tudo mais, mas hoje chegou uma das minhas encomendas aí pra gente voltar com o kit PC baratinho, versão China, então vai ser a minha China, então a gente vai ter o nosso PC baratinho aqui de volta, então o meu kit que eu tô montando baseado praticamente na China, então cá está a nossa placa-mãe, então uma P43 C51, veio, olha só que legal, jornal chinês, depois eu vou ler isso daqui, muito importante, então, veio muito bem embalado, então, vamos ver aqui, então, veio até um espelhinho, então, espelhinho bem bonitinho, então, bem interessante. Uma caixa, não tem mais nada, só guardar essa nojeira aqui pra não picar e fazer sujeira, então, o que nos interessa realmente é a nossa mogul aqui, então, uma P43 C51, que vai ajudar a fazer os overclockes aqui na nossa máquina, então, cá está ela, parte importante e interessante, todos os, todos os capacitores sólidos, pilhinha aqui, dissipação, a gente vai dar uma olhada, está meio sujinha, mas está aí normal, enfim, não está empenada, está retinha, está bonita, vamos ver aqui, o socket está um pouquinho sujo, mas é normal, vamos ver, todos os pinos aqui estão perfeitos, provavelmente o chinês já testou e tudo mais, então, vou montar o zion, vou tentar dar uma limpadinha nela aqui, que tem umas sujeiras e tal, tem uma poeirinha aqui, mas, cá está a nossa mobo, então, tudo ok, os satas aqui, a princípio, nenhum problema detectado, tudo belezinha, então, essa daqui vai ser a mobo que a gente vai fazer o overclock no nosso zion x5460, então, essa vai ser a mobo, então, valeu galera e ficamos por aqui, tchau, tchau.